Vou te ajeitar no seu bercinho, vou te ajeitar onde é o seu lugar, vou te ajeitar no seu bercinho, mas não ache que eu vou te ninar, e não tente chorar que eu não vou ligar, não me importo com você, e não tente chorar que eu não vou ouvir, mas você tem que adormecer, seu rostinho fofinho não vai me encantar, não ligo pra esse olhar, não vale sorrir pra me seduzir, e nem tente que eu não vou rir, eu vou te ajeitar no seu bercinho, eu já te disse, não vou te ninar, vou te ajeitar no seu bercinho, mas não me peça pra... Boa noite, ronquinho. Boa noite, eu vou te ajeitar no seu bercinho, eu vou te ajeitar no seu bercinho, eu vou te ajeitar